E aí galera, eu sou a Gisele, lida empreendedora do Grupo Esmeralda, sou da cidade americana e estado de São Paulo e vamos assim agora, hein? Para! Agora! E curte o vídeo e se inscreva! Ó, tô fazendo musiquinha, vou parar que vão falar que eu tô plagiando. Então a gente vem mostrar uma linda peça pra vocês, mas antes, se você já curtiu, se inscreveu, lembra aí, ó, tem Instagram, Facebook, YouTube, tem site de venda, tem! E aqui tem o quê? Essa linda peça da torrada da linha clássico, a Tupperware desde 1946. E aí eles fizeram essa linha clássicos, né? Essa linha clássico maravilhosa. E aí essa peça aqui é a de torrada, pra você armazenar sua torradinha, né? Deixar ela bem crocante pra você comer com aquele patêzinho. Hum, delícia! E aí a Gi comprou algumas unidades a mais e se você quiser comprar, pode entrar em contato. Até semana que vem, estará na promoção! Mesmo precinho lá da oferta da hora, tá bom? E aí, gente, é isso que eu queria estar passando pra vocês. Se vocês curtiram o vídeo, curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal. E até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau! Tchau!